Amor é igual ao teu erro nunca mais verei, verei Amor é igual ao teu erro nunca mais verei Amor, 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 amor amor que não se mete Que não se repete Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor Você vai jogar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você vai